e aí olha vai chover em aonde que virava o trem que virava o trem tu louca estação piracuama vambora se ele vir aqui já tem uma garrafa ali mas da casa não é zoeira já viu as caminhãozão passando rasga aqui o bondão né o poeirão conseguimos pegar umas goiabonas ali olha a serra como é que ta do top ele e aí 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 tá esticado pra dar um vento porque ta abafado viu tá vendo o caminhãozinho aqui chutado atrás de mim né e aí 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 As práticas todas escondidas aqui no mato Como é que o cara vai ver? Ah, carregada ali também Olha o cachorrinho, perigo É, cachorrinho Olha os caras de cavalo indo pra Paris Demora pra chegar lá, hein? Caramba, o bicho vai de boinha, né? É Coitado do bicho andar tudo isso, né? Exato Andando e carregando peso, né? O cara faz promessa, o animal que paga promessa Caramba, tá coçando meu braço aqui É É, deixar esse caminhão ir na frente também aqui Sabor rural Tá bom Ó, arroz vinha que tata, ó Bonita, né? É Então Então Olha a buraca Aparece o caminhão amarelo de novo, ó Parece Olha lá E fumaçando do mesmo jeito, ó É É ele mesmo, ó É ele mesmo Ele tá indo e voltando, fumaçando tudo Olha, ele parou e ficou bem, só um parado Ah, os caras tão pôndo os buracos aqui, porque tá uma freud, né? Ó Vai aqui É Olha lá Só na goiaba Tiozinho só limpando Caramba Pesqueiro, restaurante, Vila Rica Eu tô com a intenção de abrir um restaurante, mas eu vou servir só miojo Você acha que dá certo? Opa Vou servir miojo, tudo quanto é coisa Miojo com ovo, miojo com batata, miojo com tomate Vai ser especialidade, só miojo Nossa, olha o cachorrinho Ai, cachorrinho Querendo entrar na frente do caminhão e virar pastel Ai, cachorrinho Ele ficou só Disque pizza Pastel a litro, você viu? Aí eles vende pastel de litro Ah, que que da hora Casinha, né? Tem um laguinho ali no fundo Vende Vale cap Barzinho aí, ó Aí tem a tubosa, hein? Ali deve ter a tubosa Olha o senhorzinho Só sentadinho ali de boa Esse caminhão E tava vendo atrás de mim que não é uma bala, né? Esse caminhãozão anda chutado aqui, hein? É Vai, você vê? Fazendo uma cagadinha aqui, ó Vamos ver Vamos ver qual que é dessa casinha aí, né? Foi aqui que o Betão catou a garrafa? Olha lá, onde que é o castelinho lá? Então, por que o Samuel levanta aqui mesmo, né? Deixa eu ver Desce aí que eu vou dar uma olhada aqui, ó Estação São Judas Tadeu Olha lá, onde que é 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 que a estação que são judas tadeu e eu passava o trem Z em que a casinha ali será que tem gente ali será que tem gente nós agora encheram de pedra que não tinha não né tinha coberto locão veio a senhora está tudo fechada a vontade de entrar lá vamos entrar lá com tudo e por ali ó e aí eu acho que não e aí 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 Amém. Não. Porque é humano, bebê. Tá pescando? Tudo bem. Foi um negócio que saiu arrastando atrás deles. Mas, desse nome. Foi aqui prazer que eles não têm nada. Mas, foi que a gente está fazendo isso. Não tem nada. 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 É... Não tem nada. tudo é um barro e ao rato só pra cá porque entendi não tô até cheio de barro tá assim ó E aí 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 O que é? É tudo louco, né? aqui ele voltou a garrafa aqui falar para ele é mentiroso aí é porque devolver a garrafa no lugar lá tá pensando que eu não venho que verificar e o prático ali é o prático vem correndo atrás dele usando o castelinho lá vou ter que ir lá em aqui e eu vou ter que ir lá nesse castelinho que é o goiaba pequena e já tá piscando tá gravando vambora pronto que de nós não entramos muito primeiro aquele de nós não entramos não 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 entramos tava com medo de ter gente ele não entramos tem ninguém não tava mas aquele dia também tá fechado essa porta que se eu não me engano tá fechado você viu o praticão lá cara e aquele igual preto que saiu rastando assim ó eu falo que o bicho é fogo mano esse negócio da maleta lá da da garrafa aí é tudo conversa fiada ele é liso pra caramba e porquê devolver a garrafa já faz quantos dias que nem a maleta lá ele falando vai verificar tudo que tem dentro da maleta vai devolver a maleta e aí vai falar normal alguém catou ali eu devolvi alguém catou as lombadinha lombada lombada também que essa era baixinha tá desenvolvido na motoc tem que frear caramba aí dá uma coceira aí nesse brasa que tá só perdeu do cara eu tô achando mesmo bem aí embaixo aí ó agora deu uma refrescada viu é cigarro será que é fedorzinho de cigarro é cigarro cara tá fumando sei lá chega lá tem que passar álcool ali tá ardendo pra caramba vai servir a ter que dar uma brincadeira ó tem que ir lá qualquer dia hein tem que ir lá com o KG a o o o o Vamos lá. Vamos dar uma esticada. Deu uns pingos aqui na minha. Deu um pingos aqui na minha. Ao Rancho Alfa. 200 metros alongada. Outra lombadinha aqui. Parque Trabejoa. Verão na esquerda aqui. Vamos fechar a viseira, né? Está indo meio rápido aqui. Está batendo um vento no capacete. Estava deixando só um trechinho aberto. Café da manhã também. Sábado, domingo e feriado. Estava deixando. Estava deixando. Estava deixando. Estava deixando. Estava deixando. Aqui é só, só na grama aqui, ó. Só cortando as matas. Ah, valeu, eu sei 40 aqui Hã? Radar gente, 40 Essa igreja é top, hein Top pra caramba, cara Bonita Acho que é de 1900 Olha como é que tá lá E aí Vamos lá. Fim da jurisprudição do DER. Vamos parar e vamos ver como é que está. Está cheio o bicho. Ó. Transbordando, né? Estamos no mês de Fevereiro. Está chovendo pra caramba. Teve chuva lá no litoral. Litoral no norte de São Paulo, né? Batuba, São Sebastião, Caraguá, Ilha Bela. Regação com tudo, né? Está vendo ali, ó, o botizinho, amarelinho. Ah. Aqui, né? É. Pizza aí, as fihas. Cara, a lombada aqui também é toda apagada, né? Ah. México, você, você? Você pode fazer aqui? Vamos lá Já tem ambulância ali Vamos lá No meio da rua? É Ah, não queriam voltar lá, não é amor? Era assim, não ia só fazer um corteiro e não sair Será que chamaram ambulância o cachorro? Não sei Oh, já teve Já que acertou o cachorro e o dono do cachorro Ah, porque não ia chamar ambulância pro cachorro? É, chamar ambulância pro cachorro Eu tô dando redada aqui, ó Chamar ambulância pro cachorro É, alguma coisa Eu não vi o cachorro Serviço? É Parado de pé Caramba, cara Ele não tá brincando igual a luna faz, sabe? Porque ele tá duro Oxe, é a merda Olha o bosque da princesa aí, ó Aqui eu acho da hora Bonito prédio, cara Obra 100 metros Com gás E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui